O canal tudo bem? Estamos aqui mais uma vez Felipe Gabriel Aventuras Queria mandar um abraço para cada um dos nossos amigos aí do canal E muito obrigado pessoal pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês aí do canal E queria pedir também a cada um de vocês que não são inscritos no canal ainda E vocês possam estar se inscrevendo e assistindo o conteúdo da gente aí pessoal E deixando um joinha também para estar ajudando o canal da gente Aí eu estou aqui na quadrinha aqui né Mas você trouxe os meninos aí para brincar um pouquinho né pessoal Vai meus amigos A galera aí jogando aí, só tem profissional aí ó pessoal A turma do bem aí ó Aí pessoal, a turminha jogando É isso aí meus amigos Olha só tem craque aí ó pessoal E olha o tempo aí como é que está aqui no Goiás aí pessoal Está querendo dar uma chuvida né Estava dando umas pingadas agora Está querendo dar uma chuvida aqui no Goiás né Aí deixa aí no comentário aí como é que está o tempo aí Onde vocês moram aí pessoal Está calor, está frio, está chovendo Deixa aí nos comentários aí para a gente saber também E de onde vocês estão assistindo o vídeo da gente aí, tá bom pessoal? É as galerinha brincando aí ó Vamos aí pessoal Pois é meus amigos Aí nós estamos aí pessoal Né, a minha princesinha está para a escola né Aí eu estou gravando esse videozinho aí Só para... Está mandando um alô aí para cada um de vocês aí pessoal Nossos amigos aí do canal né Aí eu estou se preparando aí Em breve a gente vai estar... A gente vai estar indo fazer um frito aí Para mostrar para vocês, tá bom meus amigos? Olha aí pessoal A galera aí jogando aí gente ó Aqui é a quadrinha aqui Da quadrinha pública aqui pessoal Do nosso setor onde nós mora né Aí minha princesinha chegou da escola pessoal Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade viu Se inscreva no canal e deixe o like Agora ela vai brincar um pouquinho na quadra ali também né meu amor? Uhum Olha a turminha já brincando Aí eu vou levar ela para brincar um pouquinho lá E é isso aí meus amigos Vocês que não são inscritos no canal né Vocês podem estar se inscrevendo aí E deixe o joinha para a gente, tá pessoal? E... Esse vídeo de hoje aí é só para... Para estar mandando um abraço aí para cada um de vocês Né? Os nossos amigos do canal Gente Quem é a Sofia? Vamos lá Para a gente ver ela Vem Olha aí meus amigos Esse aqui é o Bob né O Feoso E essa aqui é a Sofia né A Sofia Ela tá grávida do Bob né Para de se arrumar o Bob É o Bob ele é se aumento E aqui é a Laurinha né A filha do Bob Desse Feoso ali ó Que a Gabriela quer mostrar né meu amor? Sim Olha o Bob com ciúme aí Olha aí meus amigos Olha para vocês verem a diferença ó Do Bob e o Feoso É porque o Bob ele é bem peludão né meus amigos aí Eu fui dar uma podada nele né E aqui é a Sofia tadinha Ela Ela só tem Tadinha 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 só um olhinho Só esse olhinho aqui desse lado aqui pessoal Tadinha Aí ela tá grávida do Bob também né Olha eu fiz esse cercadinho aqui para eles né Que o Bob ele é bem Ele é ser vergonhinho né Olha isso aí só Só ciúme dele ó Olha eu vou passar a mão na Nela aqui ó Quer ver o Bob ó Olha aí meus amigos Quem diria que esse Feoso aqui é pai da É pai da É pai daquele cachorro aqui ó Olha aí meus amigos Quem diria que aquele Bob Feoso é É pai da Laurinha Olha tanto que é fofinha a Laurinha ó Ela é filha daquele ciumento lá ó Né Laurinha? E que é isso? Era querendo brincar meus amigos E é isso aí meus amigos Eu quero agradecer o carinho aí de cada um de vocês Né? Muito obrigado por Por vocês não Não desistir da gente pessoal E Eu queria pedir a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal né Que vocês podem estar se inscrevendo né meu amor? Sim e deixando o like viu? É isso aí meus amigos e deixa o like aí para estar ajudando o canal da gente Né? Que isso aí é muito importante para a gente tá pessoal Aí em breve a gente vai estar trazendo os melhores conteúdos aí para estar mostrando para cada um de vocês Os nossos amigos do canal E aí a Laurinha aí pessoal Laurinha Que Laurinha? Olha Laurinha aí pessoal Aí em breve a gente vai ter Estar conseguindo os melhores conteúdos né? Para estar mostrando para vocês Aí está minha princesa aí E ela vai tocar uma musiquinha para vocês Tá ok meu amor? Vou mostrar para isso Ela está treinando agora meus amigos Mas é Daí que um dia ela vai estar profissional né? Tá cantando Tocando aí para a gente Tá cantando uma musiquinha para vocês Né meu amor? Sim E é isso aí meus amigos O vídeo nosso hoje é esse aí né? A Laurinha aqui brincando aqui Que foi Laurinha? Tchau meus amigos